Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, versículo 8 A pupila é uma parte importantíssima dos olhos e devido à sensibilidade requer proteção. Qualquer acidente na pupila é doloroso e pode até causar a perda da visão. É desta forma que a palavra é utilizada, referindo-se a uma parte preciosa que requer cuidado e proteção. Assim somos nós diante do Senhor. Nós precisamos do cuidado de Deus. E Ele nos cuida, Ele nos protege como a menina dos teus olhos. E é assim que devemos nos sentir. É assim que devemos nos olhar. Nós somos preciosos diante do Senhor. Mesmo com tantas falhas, mas Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender e viver uma nova história. Então, hoje, se você está se sentindo para baixo, se você não está com perspectiva de vida, se você está se culpando por algo que fez, se arrependa hoje. Se arrependa hoje porque o Senhor quer o melhor para você. O Senhor lhe vê como a menina dos seus olhos. Ele te ama e o amor dEle é incondicional. É um amor tão grande que não temos palavras para expressar. A palavra do Senhor fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. O amor dEle é tanto por nós. Se sinta amado pelo Senhor. Se sinta amada pelo Senhor. Porque Ele é o próprio amor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Que o Espírito Santo coloque em seu coração essa certeza. E que você se apegue a essa certeza que você é amado, é amada pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus preserve a sua vida nos caminhos dEle. Amém? Deus te abençoe.